Eu te amo Quero que com as nuvens me trajes a canção Andarei com o coração, gostaria de lembrar ação Te fiz um rio perfeito Eu te amo Levanta minha voz pra te falar o que sinto aqui Medendo do meu peito Uma certeza de um amor E de um coração adorador Dependente que reconhece o seu valor Me arrependo do que fiz Mas te acertei e hoje sou feliz De verdade Eu só quero te amar, amar, amar E continuar te amando E te falar que pra mim o mundo é cheio Felicidade eu tenho aqui É o seu lado e o último de ti Eu amado meu Senhor Jesus Cristo É o seu lado e o último de ti Eu te amo Eu te amo Levanta minha voz pra te falar o que sinto aqui Vem dentro do meu peito Uma certeza de um amor E de um coração adorador Dependente que reconhece o seu valor Me arrependo do meu peito Me arrependo do que fiz Mas te acertei e hoje sou feliz De verdade Eu só quero te amar, amar, amar E continuar te amando E te falar que pra mim o mundo é cheio E te falar que pra mim o mundo é cheio E te falar que pra mim o mundo é cheio Felicidade eu tenho aqui É o seu lado e o último de ti Meu amado, meu Senhor Jesus Cristo Eu só quero te amar, amar, amar E continuar te amando E te falar que pra mim o mundo é cheio E continuar te amando Felicidade eu tenho aqui É o seu lado e o último de ti Meu amado, meu Senhor Jesus Cristo Felicidade eu tenho aqui É o seu lado e o último de ti Meu amado, meu Senhor Jesus Cristo Meu amado, meu Senhor Jesus Cristo